Start recording Estamos chegando aqui para aquele Cândido de Salles já Fuzilhada feita na câmera Cândido de Salles Tira este encruzilhada à direita É que entra uma bada aqui embaixo, perto da ponte ali Tira a bada aqui embaixo né? Tiga, tiga, tira, 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 tira... Oi? Oi, Cachaca? Deixa em que é mais sadly. Dá até as suas caras pra caramba. Tem umas piadas ainda. Quer vir aqui um pouquinho? Aonde? Em teu lugar? E quem vem aqui? Eu vou ir Não dá é nada Vem Tá longe Mas de boa Eu aguento mais dois dias aqui Direto pra dormir Calma aí, faz foto aqui Tem muito canso De boa Eu vou começar a subir ali Vai ter uma lombada ali na frente Olha ali perto da ponte ali Ah, dá Eu quero essa lombada Vixe 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 O GPS do Wood Olha que PMG Cri Delelele 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 Cante de Salles Que é a James de Zedron Que é o meu bonito Lá na gente Essa ponte Olha a ponte Olha a ponte Gravando roupa Gravando roupa Tem água aí O peixão aqui é meio travado Mas vou continuar E aí 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 São Os 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 É um segredo É um balanço a burbu A balanço a burbu A balanço a burbu A balanço a burbu A vaca A uma A balanço a burbu Vamos parar por aqui A gente volta lá da frente Ficamos filmando essa fila A gente volta A balanço a burbu A balanço a burbu A balanço a burbu Pererê Falou, até mais Não baga